Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 Capítulo 1 das Disposições Preliminares Artigo 1º Este decreto regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Artigo 2º Para efeito deste decreto considera-se um região de saúde, espaço geográfico contínuo ou constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 2º Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde e critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados. Forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. 3 Portas de Entrada, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 4 Comissões Intergestores, instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 5 Mapa da Saúde, descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho oferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 6 Rede de Atenção à Saúde, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 7 Serviços Especiais de Acesso Aberto, serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. E 8 Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica, documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Próximo será o capítulo 2 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011.